Salve, artista independente, eu tô aqui novamente, segue aqui no Drake's Music, muito prazer, eu sou o Draco Ó, já deixa um like aí, vocês estão vacinando no like, deixa um tô aqui, Draco, no comentário Dá aquele apoio, aquela moral, que vai ajudar bastante Ontem produzir a primeira música em live, né, que foi a música do Mashi Então eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês, pra vocês saberem que em breve vai sair Produzido em live, hein, esse, essa live foi épica, cara Tá disponível pros membros, tá? Então é isso, aguardem, fechou? Olha só, o MH lançou, né, a galera tá em peso aqui com o Gear 5, né Então vamos ver o que tem pra acontecer aqui Se você quiser fazer um beat igual esses aí que eu tô fazendo pra minhas músicas geek, pros mashups geek Eu te ensino aí, é só você escolher o curso que você quer, ou aprender a cantar Enfim, tem aí as opções pra você Vamos para Luffy, Gear 5, né, Joy Boy Play Risada clássica Eu tô até lendo um mangá Tô até lendo um mangá pra chegar mais rápido, né Pular os filhos que, véi, cara Quero muito ver, só que não dá pra ver sem contexto Eu quase morri na batalha E nem sei como eu tô de pé, hein, mano Eu tô no meu hop-se agora, mas não sei se você bota fé Gomo, gomo, nomin Cê já acreditava mesmo nessa fita Porque eu sou de borracha, porque o braço é stick Vou te revelar e a volta por cima E tô e tu nomin De modeloni O vulgo do Deus do Sol, lá das antigos Repara na raura, nessa energia Caramba, mano, ele começa o bagulho meio falado E aí ele acelera o flow de um jeito, mano Absurdo, cara E novamente esses delays, né Aqui bem estéreo, assim, né Na mix, muito legal Ó Ó o cartão invocado Muito bom Joy Boy Ele fica bobadão, né, véi Eu já tomei tanto spoiler, cara Tô batendo, tô quebrando, girando o dragão Eu ri do vacilão Porque quem vai te mandar pro caixão é o Joy Boy Vem pra briga Coisa de borracha Sabe que meu braço Tico, tico, subestima, macho Tipo que a gente tá na minha Não bato em cartaz, cadê rio O bordo que dá Lembra que tá na minha O stand na cozinha O doro de sola Te retalha e te batia Que minha transformação Devei tua geração Entre todos os animes Olha que legal Como o beat ele vai Travou Travou Cara, essas travas Essas coisas É muito legal Essas pausas no beat Porque dá uma ênfase É absurda pro flow, cara Fica num punch absurdo Façam isso na produção de vocês E você vai ver, cara Drop Drop Mas você não tem minha vibe Nem meu lifestyle Mas você não tem minha vibe Nem meu lifestyle Ele vai jogando Com as palavras bem mastigadinhas E você vai marchar Até a forma do high Rapid, sobra pro Kaido Que isso aqui é Yeah, fight Yo, 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 yo Yeah, fight Yeah Joy boy Eu, eu me sinto Joy boy Joy, joy, joy Eu não vou máscara Mas eu me sinto loucão Sou brincar, sou brincar, sou brincalhão Bíceps grandão Toma porradão Bíceps grandão Agora eu vou na mão Isso né, Lune Tunes Mas é diversão Tô batendo, tô quebrando Girando o dragão Eu ri do vacilão Porque quem vai te mandar pro caixão É o Joy Boy A risada, cara Pô, ficou muito maneiro, hein, cara Música curtinha aí Mas, pô, muito maneiro E aquilo, né, vamos ler Vamos de mangá, né Porque o mangá, ele dá uma Eu gosto bastante de ler o mangá Eu acho que são duas vibes diferentes Ler o mangá é uma vibe totalmente diferente de ver o anime, né E quando eu ler o mangá eu fico mais hypado pra ver o anime, né Foi assim com o Shumatsu Foi assim com algumas partes do Dreamerslayer Do Kimetsu, né Foi assim também com o Chanson Man, né Que eu li o mangá Então, cara, realmente dá um hype absurdo Você prefere ler o mangá ou assistir o anime? Comenta aí embaixo